Este é o meu bairro. O Ingote, um bairro de ciganos. Na nossa comunidade lutamo-nos todos por mães. Aqui no bairro somos todos unidos. Com a nossa união jamais seremos vencidos. Todos aqui temos um sonho, jogar a bola, o Rubinho e o Vasco. Nunca vão esquecer o bairro que deixaram para trás. Na música Samuel, o MC, que ama toda a gente que vive aqui. Em Coimbra, o Ingote é sinal de maldade. Mas o que não sabem é que o Ingote é sinal de amizade. Oз árabe, o追 de bar. Todos aqui temos muita criatividade, o Ingote deixou de ser barro para ser cidade. Então, e tu achas que é um bagunido? Acho. Achas que é um bagunido? Porquê? Porque sempre que dá, juntamos aqui todos para jogar futebol. Até podemos dar mal no jogo, mas juntamos outra vez e vamos dar as pazes. Isso é uma coisa que eu gosto muito de espar. Quando alguém te dá algum problema, o que é que tu fazes para ajudar? Tentas ajudar ou deixas que ele sofra sozinho? Tentas ajudar. Sempre? Sempre. Tendo aqui os meus amigos, as pessoas que me ajudam. E por isso é que achas um bagunido, porque eles te ajudam, não é? Mudavas alguma coisa no ar? Mudavas no que? Tudo. Mudavas alguma coisa? Não. Gostas assim do ar? Viva a Igreja! Como é que se chama? Festa com o Guilherme Gonçalves. Então, e mora aqui há contigo? Vivo de Italanos. Vivo de Italanos. Então, e gosta do bairro? Gosto. Então, e porquê? Gosto de estar aqui, tenho amigos, tenho... Tem muitos amigos aqui? Tenho, alguns amigos. Alguns e muitos. E o bairro é... Acha que é um bairro unido? Ou é um bairro, assim, muito conflito? Não, agora não é. Antigamente era, agora não é nada. Fala com o Guilherme Gonçalves. Obrigado.